Oi gente, tudo bem? Trouxe pra vocês mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez o vídeo é sobre os novos protocolos dos navios cruzeiros pra crew member, tá? Eu peguei todos os protocolos que vão acontecer pra quem estiver dentro do navio, né? A partir dos próximos meses que vão embarcar em navio de cruzeiro. Lembrando que cada companhia tem esse próprio procedimento, eu peguei através da minha companhia, me baseando naquilo que eles estão falando sobre a minha companhia de cruzeiro, né? A minha não, a que a gente trabalha no caso. E eu vou ler pra vocês mais ou menos o que que tá escrito pra crew, quais que são as diferenças hoje sobre a questão de estar a bordo como tripulante de navio. Acho que isso é importante pra poder também mostrar pra vocês que mesmo que a gente embarque e ganhar em dólar e ganhar o nosso dinheiro novamente, né? E as coisas voltarem ao novo normal, vai ter realmente um novo normal dentro do navio que é totalmente diferente daquilo que a gente é acostumado viver a bordo, tá? Então pra vocês que vai ser o primeiro contrato, acho legal vocês ficarem a par disso tudo pra saber que não vai ser o mesmo tipo de estilo de vida que nós tínhamos antigamente, antes da pandemia. Então vamos começar. E não deixe de se inscrever aqui embaixo no canal, dá um like nesse vídeo se você gostou e me segue lá no Instagram, que daí assim a gente fica mais pertinho, você consegue saber mais coisas e eu consigo também falar com vocês mais de perto. Então aqui para os passageiros, tá? Distanciamento social entre os passageiros vão continuar, no caso, e com certeza o número de passageiros não vai ser o mesmo do que tinha antes, então não vai ser um cruzeiro totalmente cheio, vai ser com quase 50% da capacidade. Isso pra passageiro. Eles vão deixar algumas cabines de guests totalmente vazias, tá? Sem ninguém lá, pra poder deixar preparada pra algum passageiro que precisa ser isolado ou até mesmo crew member. Eles vão deixar mais rigoroso a parte de sanitização dos lugares, dos ambientes, e principalmente nas áreas comuns, onde que passageiros e crew members também tocam. Tipo, corrimão, áreas comuns como tomada, pra acender, apagar a luz, portas, maçanetas, tudo isso, eles vão ficar mais rigorosos ainda do que já eram. Então o pessoal aí do Housekeeping, que vai limpar a área comum do navio, provavelmente eles vão ter um serviço, extra serviço aí, de ficar toda hora naquela questão de ficar limpando maçantemente as partes mais tocadas de dentro do navio. Aqui eles estão falando de uso de desinfetantes pra superfícies, então vai ser um tipo específico, né, certo? Com álcool 70% pra poder sanitizar as superfícies mais ainda do que eles usavam. Antes, se eu não me engano, o mais forte que a gente poderia usar seria clorin. Então era clorin em tablet, a gente colocava ali, e colocava ali a quantidade de parts per million, ou ppm, como a gente chama, pra deixar isso mais forte ou mais fraco. Mas provavelmente agora vai ser também com álcool, 70%, porque é assim que oficialmente eles acabam com o vírus na superfície. Todos os crew members vão usar equipamentos, tá? Vão estar totalmente com máscara, com aquele face shield, que é aquela máscara maior que fica na frente do rosto, pra realmente proteger os crew members. E lembrando que também eles vão ter que lavar as mãos, tipo, por 20 segundos com água e sabão, mesmo 20 segundos mesmo, não aquele 5 segundos só, que a gente aprendeu que é 20, mas a maioria faz 5 segundos só. Então agora é realmente 20 segundos de lavar as mãos pra poder conter aí esse vírus a bordo. Todos os crew members, todos os dias, vão ser medidas temperaturas, tá? Então se o crew member estiver com 37,5% acima, ele já vai ter que ficar isolado na cabine. E esperar o hospital contactá-los pra poder falar dos procedimentos seguintes, né? Que eles vão ter que fazer, checagem, teste COVID, provavelmente vai ter aqueles testes feitos na hora, testes rápidos. Então isso mais ou menos é pra já, pra controle de caso aconteça que uma pessoa esteja com um pouquinho de febre a bordo, já começa todo esse procedimento pra não proliferar e não passar pra outros crew members, no caso. Vai ter dispensa de álcool em todas as áreas de crew member e também de passageiro, então vai ser bastante questão de álcool gel a bordo. A máscara será obrigatória dentro do navio, somente pode ser tirada se você for comer, beber alguma coisa ou estiver sozinho no seu escritório, no seu local de trabalho, ou então dentro da sua cabine. Eles têm lá uma operação nova, não sei se é nova ou sempre teve esse tipo de operação, que eles vão manter sempre o mais possível de ar fresco dentro dos navios, tá? Não somente com o ar-condicionado que sempre trabalhou 24 horas a day, então vai ser sempre também com, vamos fazer o máximo de entrada de ar aí fresco pra dentro do navio. Todos os treinamentos de crew, pros novos procedimentos sobre sanitização e como conter o vírus, né, pra não também sair espalhando pra todo mundo, vão ser aplicados em treinamentos, que vão ser também aplicados nas áreas de trabalho, não somente pra você, mas sim enquanto vocês estiverem trabalhando, vocês vão ter que seguir esse tipo de regras sobre social distancing e a máscara e tudo que você precisa pra não passar esse vírus adiante, caso você tenha e você não saiba. Aqui na segunda parte eles falam sobre como que você deve se comportar no aeroporto, né, quais são as regras do aeroporto, você tem que estar sempre atrás, né, certinho, seguindo o protocolo e também, se possível, colocar quatro máscaras de... né, pra poder não ter esse perigo enquanto você estiver viajando, porque eles vão te dar a data, você vai sair do seu país de origem, vai fazer um teste, vai ficar no hotel, depois você vai chegar no outro país, vai fazer outro teste, vai ficar no hotel. Então pra eles não perderem um tripulante que vai ter que ficar isolado aí mais do que o tempo ou acontecer algum imprevisto no meio do caminho, eles preferem que vocês estejam realmente seguindo todos os protocolos em relação ao aeroporto e também usar a maior quantidade de máscara possível pra viagem, pra não pegar nada nesse trajeto do aeroporto até o navio, tá? Agora é quando você chegar no seu destino. O que que vai acontecer? Eles vão acomodar vocês num hotel, tá? E vocês vão diretamente fazer o swab test, que é o PCR, que é aquele do nariz. Você vai ter que ficar dentro do hotel e esperar o resultado, você não vai poder sair no hotel, você não vai poder ter contato com ninguém lá fora, você vai ter que comer dentro da sua própria cabine e também não sair pra lugares turísticos, pontos turísticos, até pelo menos o resultado do seu PCR sair, não sei, vai depender de companhia pra companhia. E quando o seu PCR sair, daí sim, que sair negativo, você vai estar pronto pra poder ir a bordo do navio e ser transferido do hotel para o navio. Então é uma sequência de fatos que você vai ter que fazer quando já chegar no destino primeiro. Quando você chega no navio, você vai ter um período de 14 dias que você vai ter que ficar dentro da sua cabine, tá? Você vai ter que comer na cabine, você vai ter que usar máscara todo o tempo, dentro e fora da sua cabine, ficar sendo controlada a temperatura também e se tiver algum sintoma respiratório, reportar imediatamente pro hospital. E enfim, eles vão tomar todas as medidas que precisam ser feitas por conta desses sintomas que você tá sentindo aí e que eles não vão saber se é covid ou não. Então você vai provavelmente fazer outro teste pra saber se você de repente tá positivo. Aqui eles falam que tudo depende de você, né? Se você não tá se sentindo bem, você tiver se sentindo com tosse, febre ou com dificuldade de respiração, vai começar por você de reportar essa questão, esses sintomas, pra daí eles continuarem o procedimento, no caso. Então, todo o screening do seu corpo, tipo, do que você pode estar sentindo, vai começar por você. Então você é responsável por isso. Qual que vai ser o protocolo caso você seja diagnosticado com covid dentro do navio? Vai ser dessa forma aqui, ó. Primeiro vocês vão identificar o caso específico, né? Se você tá ou não. Depois eles vão ir atrás dos contatos que você teve durante esse período que você começou a se sentir ruim. Eles já vão isolar você se você tiver com suspeita ou confirmado, você já vai pra isolamento. O tratamento já começa mesmo com suspeita do caso, tratamento com antibiótico ou até mesmo, né? Pra poder controle da febre, falta de ar e tudo mais. Então eles vão reportar já pro próximo porto que tem um suspeito a bordo com essa infecção. E eles vão desembarcar o suspeito ou caso confirmado já no próximo porto e obviamente desinfectar aquele local que essa pessoa estava. Aqui eles estão falando também sobre manter o psicológico dentro do navio, né? Por conta desses tipos de restrições. Eles vão ter uma ajuda lá para os crew members caso precisa de conversa, psicólogo, se você precisa de qualquer coisa. Pra poder manter a sanidade mental dentro do navio. Isso é importante porque na época que começou a pandemia que muitos ficaram dentro do navio, alguns ficaram bem loucos, no sentido assim, preocupados com tudo que estava acontecendo, não saber como é que estava a família aqui fora. Então eles já pensaram nessa questão de saúde mental dentro do navio pra quem está embarcando. Uma vez que você embarca dentro do navio, então você vai estar numa cabine sozinho. Até você apresentar o teste negativo, daí você começa normalmente a ter uma pessoa junto na cabine como é o natural de um tripulante de navio. Ter duas pessoas por cabine. E aqui fala também que a manutenção da cabine é de sua responsabilidade, assim como sempre foi. E uma vez por semana eles estão falando que a parte de house keeping vai sanitizar todas as cabines. Então uma vez na semana eles vão lá com o jatinho de álcool e vão sanitizar todas as cabines por precaução. Agora a parte que não quer calar, que todo mundo quer saber sobre a área de facilidades pra crew, o que vai acontecer, o bar e tudo mais que todo mundo frequentava antigamente e agora como vai ser. Então aqui tem algumas coisas explicando como que vai ser o procedimento dentro do navio após essa pandemia. Aqui está dizendo que você vai sim poder usar algumas partes de crew, mas sempre mantendo o distanciamento social e uso de máscara. Você vai ter que marcar um horário pra você usar aquela facilidade. Você vai ter que colocar... vai ter limite de pessoas, de quantidade de pessoas. Vai ser sempre desinfetado e também você vai ter que continuar usando a máscara. E você vai poder usar o equipamento depois de desinfetar também. Vai acontecer alguns somente meetings e esse tipo de eventos sociais apenas com 10 pessoas ou menos. Então provavelmente os meetings dos departamentos vão ser somente com a metade dos tripulantes só daquele departamento. Não vai ser igual antes que todo mundo se encontrava e 50 pessoas do departamento. Então vai ser somente feito com pequenos grupos. Aqui está dizendo que o crew bar ele vai estar sim disponível pra serviço, né? Vai ter café, vai ter todas as coisas que tinha no crew bar, mas não pra consumir no local. Pra não encher o crew bar, então eles vão preferir que você pegue o item e, não sei, vai tomar na sua cabine, talvez. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. A crew sauna vai estar fechada. Sauna que eu digo, se eu não me engano, eles devem estar falando do jacuzzi. O que significa, amor? Meals que serão servidas, excluindo o serviço de self-service. O que significa isso? Aqui está dizendo também que na hora da comida, né? A gente não vai poder ir no buffet se servir. Então vai ser dividido em pequenos grupos e eles vão se organizar lá, os cooks, né? E as pessoas que trabalham no restaurante pra poder servir essa comida pra tripulação na própria mesa, onde que esses crews vão ser separados e sentados, provavelmente, com distanciamento social. Aqui, eles estão falando sobre o shorelift, tá? Se você quiser sair do navio, você vai ter que pedir permissão. Isso mesmo. Então esse é o choque que eu, quando eu li, eu não acreditei. Aqui eles falam que tá todo mundo... Eles sabem sobre a necessidade de sair do navio, sobre tudo isso, mas, infelizmente, pra poder manter esse tipo de controle, eles precisam que você peça pra poder sair. Então não sempre vai ser granted, porque eu acho que eles vão ter uma quantidade específica de pessoas que vão poder sair do navio, crew member principalmente, e não todo mundo vai poder sair. Então vai ter uma quantidade, se você conseguiu o seu shorelift, você conseguiu, se não, infelizmente, você não vai poder sair naquele porto, tá? E daí eles estão lembrando que quando você voltar a bordo, você tem que se sanitizar, ir direto pra sua cabine, botar roupa pra lavar e tomar banho. Aqui eles estão falando sobre visitantes também, e os visitantes não estão autorizados aí no navio. Então, assim, ó, o pessoal que quer levar a família pra visitar, que tinha aqueles portos que a família morava perto e poderia visitar o navio, eles não vão deixar ninguém que é de fora entrar no navio, se não for passageiro e tripulante. Aqui eles estão falando de alguns protocolos de segurança que eles vão fazer, totalmente diferente do que era antes, como áreas pra kids, shops, guest areas, é o teatro, cassino, restaurante, bar, elevador, então vai ter todo um procedimento a fazer pra que eles usem essas áreas que os próprios passageiros pagaram pra ser usada. Então vai ser diferente do que era antigamente, que todo mundo circulava livremente nos bares, livremente nas piscinas, as crianças tinham acesso a qualquer lugar. Então agora mudou tudo, até mesmo pra quem vai fazer navio de cruzeiro, pra quem vai navegar aí como passageiro. E aqui eles estão pedindo a colaboração de todos os crewmembers, quem puder tiver que reportar casos, né, que de repente a pessoa tá passando mal e a pessoa não foi até o hospital com medo de perder emprego, você também é responsável por isso, porque se virar uma epidemia dentro do navio, então vira algo mais complicado. Então eles estão pedindo a colaboração de todos os tripulantes de navio. Gente, lembrando que esse tipo de protocolo é agora, tipo, na volta dos navios, não sei se todos já foram vacinados, isso é pra costa, é diferente também de outras companhias que já vão vacinar os seus próprios tripulantes, só vai entrar passageiro vacinado, então também é outro protocolo, a gente não sabe se a partir do momento que todo mundo for vacinado nessa companhia que eu estou falando pra vocês, dos novos protocolos, vai mudar e vai começar a ser vida normal, como está sendo em outros países, né, que estão mais de 50% aí vacinados já, então outros países já podem ficar normalmente, tirar máscara e não precisa ter todos esses procedimentos aí, mas ainda assim agora é o protocolo inicial até segundo as informações aí e segundo os updates, ok? Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, não deixem de se inscrever aqui embaixo no canal, vai vir várias novidades aí pra vocês, deixa um like e me segue lá no Instagram, que eu sempre tenho novidade pra vocês por lá. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo, tchau!